Para começar, eu queria perguntar para vocês, quem já conhece o dispositivo, quem conhece o Raspberry Pi? Caraca! E de vocês, vocês são programadores, vocês já utilizaram ele em algum projeto? Bom, o objetivo aqui da palestra vai ser falar do uso do Postgres aqui, a gente vai fazer algumas demonstrações. Primeiro, eu queria agradecer o evento e a empresa por estar mandando a gente para cá, a gente veio em um grupo bem largo de pessoas aqui, e falando um pouquinho, agradecer a vocês também, é claro, por estarem aqui hoje. Falando um pouquinho de mim, eu já trabalho só nessa empresa há 13 anos, tem 5 anos que eu estou me dedicando à área de IoT e à área de tecnologia na empresa. E já estamos trabalhando, eu no caso já trabalho com Postgres há mais ou menos uns 13 anos também, e desde quando eu entrei nessa empresa a gente já trabalha com Postgres, então era bem natural a gente migrar para essa ideia. O que essa empresa faz? Falando rapidinho dela, de como que a gente trabalha, é um grupo de empresas. A empresa central é a AIL, tendo 25 anos de gestão na área pública, então a nossa especialidade é com órgão do governo, prefeitura, nesse sentido. E desses 25 anos, surgiram essas outras empresas. Quem deu o start de trabalhar com IoT, de trabalhar com tudo, foi a empresa de rastreamento, a empresa que começou a necessitar de dispositivos para trabalhar com isso. Certo? Mas aí a gente tem esse grupo de softwares que a gente desenvolve, uma RP para a área pública. A gente consegue atender todos os nichos da área pública, todos os setores. E o que entra interessante agora é isso. A gente está indo para a era da automação. Então, esses setores do governo estão começando a demandar dispositivos, sensores nas pontas, para poder coletar dados. E no caso do Brasil, em particular, a gente tem uma necessidade muito grande de que muitos pontos do governo afastados são no interior e não tem recurso para poder ficar colocando sistemas ou computadores avançados naquele lugar. Daí a necessidade de buscar soluções mais baratas, né? Então, a agenda de hoje aqui vai ser essa daqui. Eu vou falar só a introdução dele, falar o básico da ideia dele e falar um pouquinho de como que a gente conseguiu utilizar. A apresentação está sendo feita por ele aqui agora, está conectado ele na mesa, pelo Power Bank. Quando você conecta o Raspberry no Power Bank, ele fica utilizando esse sistema operacional, ele fica com aquele íconezinho ali que ele está puxando da carga, né? No caso, ele não está recebendo energia suficiente, mas ainda assim ele consegue fazer algumas coisinhas legais. A gente vai fazer aqui. E a gente vai falar um pouquinho desse assunto aí, ok? Vamos lá. Então, explanando um pouquinho a ideia do que é o dispositivo. O dispositivo, ele tem aí, essa é a placa mais nova, é o 3+. Então, ele tem já o wireless de 2 e 5 GHz, a wireless dele BGNAC, né? Está no topo aí do negócio. Uma coisa muito interessante é que a placa de internet dele agora é gigabit, né? Isso, alguns computadores, notebooks hoje não são, não sei se ainda tem, mas é provável. Outra inovação muito grande que veio é que agora ele pode ser PoE. Então, para quem mexe com IoT, para quem utilizar ele lá na ponta, isso já é um facilitador muito grande. E aí nós temos as 40 GPIO que desde quando nasceu o projeto e o processador dele deu uma melhorada também. Ele foi para 1.4 GHz e ele está usando o V8 do ARM lá, certo? Tá. Mas o que essa placa é, necessariamente? Essa placa, ela nasceu de um projeto britânico e ela nasceu com o intuito de dar a educação, de ensinar crianças a trabalhar programação, desenvolver dispositivos de uma forma barata, de uma forma simples. Então, a ideia original do projeto era simplesmente utilizar na educação. Só que o projeto deu tão certo, a comunidade começou a achar o dispositivo tão útil para determinadas coisas, que isso se espalhou e agora está sendo utilizado em diversas coisas. Eu acho que a educação é uma das centenas coisas que você pode fazer hoje. Um diferencial dele é que ele utiliza o processador ARM. Ela é uma arquitetura diferente da que a gente está acostumado com o x86. E é aí que entra a parte interessante de usar um banco de dados numa arquitetura como essa. Nem dá para imaginar limitações que poderia ter se alguém falasse sobre isso há alguns anos atrás. A GPIO que vai permitir a gente trabalhar com sensores. Então, você vai poder colocar aí até, se você utilizar multiplicadores e tudo mais, nem sabe quantos sensores dá para colocar ali. Dá para colocar muita raça de dispositivos conectados, coletar temperatura, umidade e colocar isso tudo em banco. E o mais legal disso é que é open source. Então, desse projeto que nasceu alguns poucos anos atrás, já tem o Banana Paz, já tem o Lato de Panda, já tem diversas placas. Já tem placas de empresas como a Intel e outras empresas que também estão desenvolvendo esse tipo de placa para poder ser comercializada e utilizada em projetos assim. Certo? O operacional dele é Linux, é um Debian. Existem outras versões para ele, inclusive existem ideias que você pode colocar o Windows 10 nativo, normal, que você conhece, compilado para ele. Eu não rodei ainda. O que eu vi foi o 10 para IoT. Existe a versão do Windows 10 específica para IoT, que promete mais segurança, que é mais voltado para a área corporativa. A questão dele já tem uma vaga opções de repositório, é muito interessante. Então, quem está acostumado com o Linux, está acostumado com o apt-get, que é um facilitador muito grande, o I1, o apt-get, para você baixar e instalar softwares ali. Isso facilita muito a vida do... Desculpa, estou trocando aqui. Então, essa questão dos repositórios facilita demais a vida da gente. Compilar softwares é demorado, às vezes até meio maçante para a nossa área. Os aplicativos pré-instalados deles são muito legais. Quem for começar, hoje, a trabalhar com um dispositivo desse, ele já consegue ter um ambiente ali para ensinar, para aprender quem for fazer o autoestudo. Então, questões de Python, ou de Wolfgang, que são de matemática, ou até Minecraft para disfarçar de vez em quando, dar uma jogadinha. Tem já rodando, já vem tudo nele já. E tem as várias opções que você pode instalar de sistema operacional nele. Igual eu falei do Windows 10 para IoT, tem o Ubuntu, que tem a versão dele também. Aqui eu estou usando o Raspbin, que é o oficial dele, a primeira versão dele. Uma versão que é muito interessante é a questão do OSMC, a questão desse carinha ali. Ele permite você transformar ele em um sistema de multimídia. E isso é bem legal, você poder ter ele com DLNA, você ter ele com suporte FTP e por aí vai. O próprio DLNA também, né? Já é uma coisa só. A instalação do Postgres é aquela bem simples. Eu pensei até como que poderia dificultar, quais problemas poderia ter ao colocar o Postgres no Raspberry. Então, a primeira coisa que eu fui ver foi dar uma olhada nos pacotes. Aqui é só um search que eu dei. Então, aqui você já tem coisas, por exemplo, como algumas extensões dele. Você tem o PostGIS. Acabou de ter a palestra aqui do PostGIS agora. Dá para rodar o PostGIS nele também. Eu fiz uns projetinhos com isso. Dá para você ter extensões de outras linguagens que são usadas, né? Lua, Python e tal, nele ali também. E até pgadmin. Enfim, todos aqueles pacotes que vocês estão acostumados no PostGIS, dá para rodar aqui nele. Ele é todo compilado, já vem tudo certinho. Então, para você fazer a instalação dele, não tem dificuldade nenhuma. Ah, mas eu gostaria... Esse cara aqui, ele está com 9.6 hoje. Hoje, se você for pegar ele, colocar e baixar lá e fazer, é o 9.6. Poxa, mas eu queria rodar o 10. Posso? Pode. Você baixa o código, compila ele na máquina e instala, que não vai ter nenhum problema. A única coisa, que se você for compilar, ele vai te pedir, é o readline. É um pacote do readline, mas assim, é só você dar o apt, instalar o readline do dev lá e você já instala ele e já resolve isso daí. Instalou ele, já está rodando, já é simples, não tem, sei lá, alguns problemas de pacote, incompatibilidade por causa da arquitetura. Um grande problema, um grande desafio que o pessoal olha para ele ali, tirando a questão da limitação do poder de hardware, é a questão de compatibilidade. Para quem mexe já há algum tempo com essa questão, que viu processadores igual da Apple e outras coisas do tipo, podem ficar meio assim, mas aqui a comunidade já colocou ele disponível de uma maneira que você não tem esse problema. Tá. E aí vem aquele outro quesito que o pessoal fala muito, que é de desempenho. A versão 3 que eu usei pro teste, que eu usei lá, ela tem um giga de memória RAM e um giga de processador. O que que eu consigo fazer com isso? Igual eu falei, eu estou trabalhando com Postgre desde a versão 8 alguma coisa. Na época, como desenvolvedor, a minha máquina tinha 512 de memória. Nessa época lá do, sei lá, 2000 e lá vai bolinhas ali, já tinha-se o Postgre instalado, bases pequenas, não eram bases tão grandes e eu já tinha como usar o Postgre. E eu fiquei pensando isso. Na verdade a ideia de usar o Postgre no Raspberry, ela aconteceu da seguinte maneira. A gente estava, a gente desenvolve um projeto na empresa hoje e esse projeto, ele tá lá fazendo, é um projeto web. Eu vou até fazer uma demonstração depois, pequena dele aqui. E a gente vê que essa ideia de se a gente conseguiria rodar num ambiente tão limitado, como se fosse um Docker. Se eu conseguisse colocar um Docker lá num ambiente muito limitado. Pô, o Docker é bacana, né? Você limita, faz todos aqueles negócios, mas ainda é uma coisa virtual. Vamos fazer uma coisa tangível, uma coisa que a gente pode falar assim, olha, tá aqui. Eu tô provando porque, pra quem não entende da área, você colocar um puta computador lá e falar que ele tá rodando com um recurso limitado pelo Docker, o cara fica meio assim, mas aqui o cara não tem como questionar. Então a ideia foi mostrar isso daí. A gente tava conversando sobre essa ideia, a gente tava pensando isso. A gente foi ver que era possível fazer quando a gente tava visitando uma feira na Alemanha e a gente viu uma empresa, uma startup, se eu não me engano, o nome dela era Big Board, alguma coisa assim. E essa empresa, ela colocou uns seis raspberries, mais ou menos, com um HD de um Tera SSD cada e botou o Hadoop na época, né? Botou o Hadoop e fez um cluster dele e colocou pra comercializar como se fosse um micro data center. E, pô, olhando pra aquilo, a gente ficou meio assim, não sabia se aquilo ia dar um bom resultado. Bom, é interessante, mas, não sei, tô meio assim. E resolveu, quando a gente voltou pra cá, a gente resolveu fazer os testes e ver como é que era. E aí os testes, alguns dos testes que a gente fez, foi fazendo isso daqui. A gente pegou uma base da empresa. A base, originalmente, ela tinha 106 gigas de dados e cerca de 450 milhões de registros na tabela-alvo ali que a gente tava fazendo as buscas. Então, o que a gente fez? A primeira coisa que eu fiz, eu desnormatilizei o banco, porque eu tava trabalhando com HD externo no Raspberry, e tava funcionando, beleza, também tem aqui há alguns tempos de pesquisa com ele, mas não queria colocar o HD externo. Eu queria fazer algo que eu pudesse colocar como se fosse lá na ponta. Imagina aqui a ideia do saneamento que teve aqui agora. Imagina se a gente colocasse os relógios de água como IoT. Imagina se eu colocasse esse cara na ponta do bairro e recebesse toda a informação. Quanto que eu conseguiria trabalhar de dados utilizando esse cara em cada bairro, né? Então, eu não queria o HD externo, então eu desnormalizei o banco. E aí, com aquela mesma quantidade de dados, sem perder elas, eu saí desses 106, caí pra 13 gigas. E, em vez de 450 milhões, eu fui pra 403 mil registros. O que eu fiz aqui foi pegar... Esses dados eram de tempo, esses dados eram contínuos na entrada dele. O que eu fiz foi colocar vetor. Então, eu tinha... Pensa num sensor. O sensor, ele coleta dados a cada 5 segundos, 10 segundos, no tempo que você configurar ele, certo? Daquele tempo. O que eu fiz foi colocar todos aqueles dados, de um dia, num único registro. Como se fosse um único... Um único dia de registros ali, ele tinha um vetor dessas informações. Então, eu meio que compactei essas informações dentro dos vetores. E... Pra poder trabalhar com ele. Aí, cai com 13 gigas, 13 gigas fica fácil de você trabalhar. Beleza, né? O que que acontece? A restauração dele demora bastante. Se eu for restaurar esse banco, ele demorou 5 horas pra restaurar. Nem vale a pena entrar na discussão disso, porque realmente fica... Não tem vantagem, né? Você vê que ele demora esse tempo todo. Aí, eu até pensei em parar por ali, mas a gente foi seguindo. E a gente fez o seguinte. A gente fez um select. E a ideia desse select era, tipo assim, se eu quisesse pegar um mês de dados, um mês de dados nesse sistema, normalmente daria em torno de 50 mil registros, eu acho, né? Alguma coisa nessa casa, assim, porque o sensor pegava a cada 30 segundos. Então, daria mais ou menos 50 mil registros, se eu não me engano. No sistema normal, ele levou quase 10 minutos pra fazer. No sistema desnormalizado, que foi aquela transformação que a gente fez, ele caiu pra 2 segundos. Então, eu consegui pegar um dispositivo que tem 1 GB de memória e consegui resgatar 50 mil registros em 2 segundos. Isso, todos os testes que foram feitos foram feitos via rede. Eu coloquei ele na ponta, né? Via rede lá. E eu solicitando ele como se fosse um servidor mesmo do Postgres. Então, pra fazer esse select aqui, né? Beleza? E os inserts, eu consegui inserir o equivalente a um ano. Um ano já dava, lá na casa dos seus 500 mil registros, eu já conseguia sair... Eu já conseguia fazer em 26 segundos a inserção de um ano de dados e dois anos em um minuto. Isso já ajudou bastante na questão do tempo. O que mais que a gente pode colocar ali, dessa questão do desempenho dele? Outros testes que eu não coloquei aqui, mas é interessante colocar, o I.O. dele não é muito legal. O I.O. dele ainda... Mesmo você colocando cartões igual o XC, classe 10, colocando cartões melhores assim, não dá pra obter muitos desempenhos em cima disso. Você consegue melhorar um pouco, você consegue melhorar bem o desempenho dele com uma boa fonte de alimentação. Então... Eu não tentei com três... É. Aqui eu estou alimentando com dois. Com dois amperes, né? Foi o teste, foi como eu fiz o teste. Eu acredito que se botar três amperes ele vai funcionar bem melhor. Ele vai dar um resultado. A partir disso daí, eu acredito que seja indicado, seja bem indicado você colocar um dissipador, um cooler, já colocar uma preparação um pouquinho melhor. Aqui, por exemplo, ele está usando um naked, não tem nada, né? A temperatura dele, usando, escalando ele a 100% de CPU, chegava mais ou menos uns 70 graus. Então, assim, não é uma coisa que alertou. Dá pra trabalhar com ele 70 graus, que não vai prejudicar o dispositivo e nem nada. Se você for usar uma fonte de 3 amperes ou mais, até um pouco, aí é melhor você preparar ele um pouco. Quem sabe até colocar um cooler, fazer um sistemazinho dele, certo? Então, vamos lá um pouquinho mais. Então, o que eu posso fazer com esse cara, né? A primeira coisa que a gente veio falando aqui já é a questão do IoT, de você poder pegar e vocês são programadores, vocês conhecem o Postgres já, vocês trabalham com ele. Então, vocês poderiam colocar esse sensor, esse controlador na ponta, colhendo os dados, armazenando o local e transmitindo via rede. Se seu projeto permitir estar conectado, você transmite ele em tempo real ou na escala que você programar. Se ele estiver offline, você só pega pelo cartão e leva e importa. Então, você não tem uma etapa a mais, você está num banco de dados que você conhece, que você está acostumado a trabalhar com ele, né? Não vai te dar, ah, eu preciso de uma ferramenta a mais, alguma coisa do tipo. Tá, se a gente for falar de projetos que podem ser feitos, ah, o que eu poderia fazer com o Postgres hoje e colocar. No site deles, eu coloquei essa imagem ali para mostrar, vocês podem entrar lá e vocês vão ver, assim, centenas, milhares de projetos que vocês podem fazer. Desde pesquisas mais simples, como colher a temperatura, alguma coisa do tipo assim, até uso de imagem, captura de imagem de alta resolução com balão estratosférico. Você pode colocar GPS e você pode colocar outros sensores nele e colocar ele até para fazer esse tipo de registro. Ele possui entrada para câmera, né? E o chip dele hoje permite reprodução, gravação em 4K. Então, já dá para você fazer uma brincadeira legal. Se você tiver interesse de estudar por conta própria, eu acredito que esse seja o melhor site para te dar as ideias e o melhor site para você ver como outras pessoas mundo afora desenvolveram ideias. É a melhor solução que tem hoje, assim, da comunidade. Uma outra coisa que você pode fazer também foi a ideia que a gente viu do micro data center. O micro data center, ele é complicado porque é aquela questão. Como é que eu vou postar os meus dados dos meus clientes ou da minha empresa num dispositivo desse tamanho? Como que eu vou colocar esse cara para poder gerenciar uma coisa que é sensível, é importante para mim? Bom, primeiro é o seguinte. Existem diversos projetos utilizando o Raspberry como cluster e você pode colocar centenas deles lá para trabalhar. Você tem... Como ele é um Debian ali por trás, você pode colocar um BeWolf para trabalhar, fazer a clusterização dele, ou você pode simplesmente utilizar ele como replicação entre o Postgres, fazer a replicação do Postgres nele também. Esse aqui é um exemplo que eu coloquei. Você pode ir no YouTube procurar por esse projeto. Esse é um dos projetos mais antigos que eu conheço. Ainda foi feito no Raspberry 1. E o cara, ele tem uma documentação excelente. Foi um trabalho de conclusão de curso do cara. Se você entrar no link do YouTube, você consegue ver o trabalho. Ele colocou o paper dele lá e a comparação de um cluster desse, com 36 unidades, contra um servidor da época lá, um Shell da vida, para vocês verem a questão de custo-benefício de como é que funciona ele. E aí dá para ver. Outra coisa que é interessante é o seguinte. O Raspberry, como eu falei, ele está evoluindo tanto que a comunidade, que as pessoas que gerenciam ele, começaram a desenvolver uma nova placa, que é aquela ali que ela se parece com o Paint de memória. Na verdade, ela tem a mesma quantidade de pinos de memória, o mesmo slot para você colocar, e eles estão começando a comercializar esses caras. Então, assim, eles estão vendo a possibilidade de você colocar placas onde você vai ter aqueles slots igual a de memória ali, e você poder colocar 6, 12, 24, sei lá quantos, quantos clusters desses você conseguir utilizar, e aí você consegue baixar o custo e você ter muito processamento. A questão de memória para as aplicações hoje em dia, elas estão mais gerenciáveis. Você vira e fala assim, vou levantar um negócio em Java. Aí todo mundo, opa, preciso de memória. Eu preciso de memória, preciso colocar memória, escalar memória. Mas você fala assim, ah não, vou colocar um negócio em Python, vou colocar um negócio em C, vou colocar um negócio em Lua ou escala, umas outras linguagens mais que a gente estava conversando aí. Essas linguagens, quando bem escritas, elas não demandam tanta memória. Elas demandam mais processamento. Imagina você colocar, pegando de novo o exemplo do PostGIS aqui. Imagina você colocar para processar imagens de raster. Imagina você colocando isso para fazer uma fotometria com mosaico. Você não precisa de tanta memória. Você tem que ter aquela memória para o gerenciamento dele. Mas você precisa ter muito processamento. E aí você vai no mercado e olha quanto te custaria uma máquina aí, sei lá, vamos colocar aí 24 núcleos aí, 24 pentes desse rodando. Uma máquina com 24 giga de processamento. Então assim, tenta colocar isso aí em peso na balança custo-benefício, né? Então, é essa ideia que eu estou querendo passar para vocês hoje. A ideia de que ele vai funcionar legal. Eu não estou dizendo, não estou falando para vocês pegarem e falarem assim, ah, então eu não preciso de data center, eu posso fazer o meu em casa com isso daqui e já começar a... Não. Mas uma coisa é certa. Se você está desenvolvendo um projeto, você está pegando lá e com uma equipe e você quer uma prova de conceito bem definida, é a seguinte, se rodar nesse dispositivo, vai rodar em qualquer lugar. Se ele rodar aqui, vai rodar no Azure, no Amazon, bem performático. Então, é uma sugestão para vocês pegarem na empresa de vocês, no projeto que vocês estão fazendo e exercitar essa brincadeira. Ah, beleza, tem um Docker lá que vocês podem fazer isso também, mas eu acho bem legal você colocar em um ambiente tão limitado como esse e ver como sua aplicação funciona. A gente fez isso, a gente pegou um sistema lá de estar saindo da empresa e levantamos. Esse carinha aqui, ele está com o Java instalado, ele está com o Apache rodando ele lá todo, para vocês darem uma olhada aí se a gente tiver um pouquinho de tempo. Ok? Perguntas? Se você pensar... Se você pensar... Não, não, não... Se você pensar de algo, tem data base aí pra... Não... Não, mas se você está falando, é... Não, 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 não. Mas você usaria isso para coletar dados? Se a pessoa tem que coletar dados, se a pessoa empurrar o comportamento central... Pensa nas nuvens, né. As nuvens nasceram mesmo por causa de dinheiro. Esse dispositivo está se tornando tão barato, ele está tão acessível, é claro que, de acordo com os impostos do Brasil, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Mas, em tese, o zero, por exemplo, que sai a 5 dólares, ou essa unidade completa que sai a 35 dólares, você colocar um microcomputador na ponta lá, na questão que eu usei do censuramento com um Lora da Vida, coletando os dados relógicos com um cara no bairro. Você colocaria, para coletar esses dados e estar sempre transmitindo eles pela rede, que você garantiria que essa rede nunca iria falhar, sem um ponto de redundância. Agora, se você tivesse a opção de colocar um ponto de coleta ali, que ela está mais próxima, e aí você sincronizar ela, depois, de tempo em tempo, ou você ter um modo que, se cortar a comunicação, não para, tem um buffer, entendeu? Então, assim, existem casos que você pode utilizar ele, que ele vai te facilitar aquilo ali. Eu não estou dizendo para você pegar e falar assim, Ah, eu vou pegar um Arduino, eu vou colocar ali um sensor de temperatura e umidade, por exemplo, o projetinho mais básico, e aí eu vou colocar um Raspberry para isso? Não, aí você já está desperdiçando recursos. Mas eu vi uma coisa muito interessante, que foi o seguinte, na China, lá, a gente estava trabalhando naquele sistema do georrastreamento, e eu vi um processador ARM desse, de uns 700 MHz, na época, não lembro o modelo dele, dentro de um rastreador. E eu perguntei para o pessoal da fábrica, poxa, por que colocar um processador tão poderoso desse, dentro de um negócio que não faz nada? Eu quero falar, por questão de preço. O preço, para mim, eu prefiro colocar esse. Não, não cheguei a fazer essa ideia ainda. Não cheguei a ser interessante, a gente trocar umas ideias na comunidade, vocês pensam numa ideia para isso? É que, assim, o propósito de a polícia, quando você for lá, você vai ter um monte de dados, você vai ter um verdade. Você vai rodar em uma situação, você vai rodar em um tipo, eu fiz um tipo de dados para entrar no mundo, não vai ter muito. Dado no outro tipo de dados, É, sim, é bem provável, mas, assim, o Postgres eu tenho ele de forma gratuita. Eu tenho o poder de processamento. Se você for fazer a instalação do Postgres mesmo inteira, você não gasta 100 megas no ARM. Então, se você colocar um cartão de memória de baixíssima capacidade, tipo, 4 gigas de cartão de memória, você gasta aí 1,5 giga, vamos colocar no sistema operacional, mais uns 100 megas ali do outro, você fica aí com pelo menos 2 gigas para armazenar dados e colocar. Beleza, você pode colocar outra ferramenta se você for dominar outros bancos ou fazer conversões de arquivos e passar para lá e para cá. Mas você pode pegar do Postgres e fazer... Existem hoje ferramentas que sincronizam de Postgres para Postgres. Vocês não precisarem nem desenvolver essas ideias. São ideias, né? É aquilo que eu estou te falando. É, não ficar delegando tudo mais para lá. Perguntas? Mais perguntas? Ok, então, muito obrigado. Fica aí o PG Conf. Obrigado a todos. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.